Olá, amigos do ADVJUS. A nossa pauta de hoje é o aumento do endividamento bancário. Certa vez, o diretor de uma empresa me procurou quando já estava devendo para cinco bancos diferentes. Em cada um dos bancos, todos os limites estavam estourados. Cartão de crédito, cheque especial, crédito direto, financiamento de carro. Eu perguntei como ele havia chegado àquela situação. Ele me explicou que o problema havia começado dois anos atrás. Ele só tinha o financiamento do carro. Como o faturamento estava em queda, aceitou um cartão de crédito, usou o dinheiro que tinha na conta corrente para pagar a prestação do carro e pagou as outras contas com o cartão. No mês seguinte, não tinha dinheiro nem para a prestação, nem para o cartão. Usou então o limite do cheque especial e já tratou de abrir uma conta num segundo banco. No mês seguinte, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, ele usou os limites no outro banco para cobrir a prestação do carro, o cartão e os juros do cheque especial. Bem, no outro mês, bom, acho que você já entendeu. Chegou uma hora que a bola de neve cresceu tanto que ele não conseguiu mais crédito e a máquina inteira travou. E tudo isso porque ele não reconheceu de imediato a dificuldade e não tomou as medidas adequadas. Ou seja, ele não se antecipou ao problema. Antecipar-se significa que a gente começa a enfrentar, desde logo, um problema um pouco menor. Claro que o ideal não é ter que enfrentar nenhum problema financeiro, mas existem duas escolhas. Enfrentar um problema pequeno agora, de uma vez, ou adiar e enfrentar um problemão enorme daqui a algum tempo. Então a dica é esta, antecipar-se ao problema e enfrentá-lo antes dele aumentar. As empresas têm dificuldade de perceber isso por contar com um mecanismo de negação, achando que as coisas vão melhorar. A melhor decisão é começar a enfrentar o problema o quanto antes. Procure sempre um advogado da sua confiança para se orientar sobre como enfrentar o endividamento bancário, porque sempre existirá uma solução. Um abraço e até breve.